Fala galera, aqui é o Romulo Barral, estou aqui na Academia Gracie Barra Bandeirantes do professor Gui. Vou estar aí mostrando para vocês uma posição, passagem de guarda, emborcando, amassando ali. Espero que vocês gostem e assistem na Gracie Magazine. Começando aqui, eu gosto muito de passar a guarda cruzando o joelho. Uma coisa que eu gosto de começar sempre fazendo aqui é não deixar o cara confortável com esse enganche da Della Riva. Eu gosto muito de fazer esticando minha perna para trás aqui, ao mesmo tempo que eu estico, eu faço uma pegada na canela dele e abaixo o ganchinho da Della Riva. Aqui eu dou um passo mais justo e já começo a pressionar a perna dele aqui, para deixar ele fora de conforto. Vou botar a mão na gola e essa mão está na calça aqui. Vou tentar abaixar a perna aqui para chegar cruzando o joelho. Geralmente quando o cara sente isso, para não deixar eu chegar na minha posição forte, ele volta a perna e coloca no meu quadril, que dificulta aqui, principalmente com essa pegada aqui na mão na gola. Não dificulta eu passar por cima dessa perna para passar a guarda cruzando o joelho. Então o que eu vou fazer? Essa pegada aqui, se ele voltou o ganchinho quando estiver aqui, eu venho de novo, essa mão vem aqui na canela dele. Quando eu tirar o gancho dessa vez, eu vou jogar o meu joelho lá no chão. Ao mesmo tempo que eu jogo o joelho no chão, eu puxo essa perna e já boto o meu joelho lá no chão, amassando a perna dele aqui. Quando eu chego nessa posição, eu boto a mão no chão para não perder a base. Mas na sequência, quando eu amasse a perna dele no chão, eu já seguro a mão na gola. O que acontece aqui geralmente? Geralmente ele perde aqui a força aqui do quadril e na perna, entendeu? Porque a perna dele está morta aqui por baixo. A variação que a gente vai fazer é quando o cara bota essa canela na frente aqui, para tentar me empurrar e eu mantenho a pressão aqui. Só que é difícil ele empurrar, se tiver com a mão no chão e consegue me empurrar. Aqui eu estou com a pressão boa. Essa perna em pé, o que eu vou fazer aqui? Eu vou esconder a minha mão atrás das minhas costas aqui, até eu conseguir entrar a esgrimada aqui, a emborcada aqui. Quando eu emborquei, o que eu vou fazer? Eu vou começar a vir aqui com a minha mão abaixo, segurar a mão no ombro. Agora esse joelho que está aqui em cima, eu vou abaixar ele. Ao mesmo tempo que eu abaixo o joelho, eu vou empurrar o quadril dele para cima e eu tiro a minha mão. Agora eu troco o joelho. Então eu estou aqui com o joelho atrás do quadril dele e segurei a mão na calça. Então o que eu quero fazer aqui? Eu quero manter o quadril dele fora do chão para tirar a flexibilidade dele. Minha mão já está lá na gola. Cheguei na posição, tenta voltar lá pessoal. Ele não consegue porque eu estou com o meu joelho aqui atrás do quadril dele. Vou manter a pressão aqui. A minha intenção não é de passar, a minha intenção é de manter a pressão aqui como se fosse estrangular. Até ele começar a dar a passagem de guarda. E aí, cheguei do lado. Estou no 100kg aqui. Guarda Boas! Guarda Boas! Tchau.